Já estamos em live A minha prima é muito nube, estás a ver Mas ela está aqui a atualizar o jogo Está aqui há dois dias a atualizar o jogo Dois dias? Jesus Desde sexta e ainda está a atualizar o jogo Mas estamos em live Mas é só uma cena Eu vou aqui só para fazer uma cena Um pouco 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 Você está chato Eu já estou em live Estou aqui a atualizar Calma Já 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 Ok está aqui Espera aí vou ver o link Espera aí Está lá Ok Estou lá Vou compartilhar Vou compartilhar com a minha prima Eu sou um mero default Mero default Mero default Já está Já consegui Uh Ya Eu quero estar live e com o mesmo tipo não seja o gato Deixa-me ver se já está alguém a ver Tirar o som aqui a live Ok, é isto E só vejo Os comentários No meu móvel Ya Eu enviei um link à minha prima Não sei se ele lá vem Deixa ver Mas isto é o meu móvel O meu móvel Tem e o meu móvel Eu fiquei te lento um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Por favor Um pouco Um pouco Um pouco Sim burro mas não é assim tanto igual a lái Mas ao menos não dá pra dizer Aí meu ping está 122 espetáculo Espetáculo Ok, agora está a sentir a tens Caralho, tens tanto gancho, não vou tirar armas Ui, há um gancho aqui aqui no meio já Estou morto já O gancho espeta muito short assim, eu não percebo Espera aí, deixe-me a medida das demissões da Atalite Ai a puta, eu estou a lagar-me, eu vou pintar 743 Pois, eu também estou a lagar-me, eu estou só aqui e vou amassar Já, já matou Sempre que eu, sempre que é um time de Estás limpando Eu me tirei do lado porque não aparecia à frente do gajo e eu despertava-me para a frente. Eu não entendo. Eu não entendo. Olha eu acho que a minha prima está em direita. A minha prima está em frente do levo. Ei é pouco a gente E a R4 gajo Chica Chica perro Oh olá 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 malta Olha as esneiras Agora temos que ir no mesmo sitio Nesta casa Ai Jesus Mas é que travo a boe Mas é que travo a boe Fogo olha a live Mas olha a live atrás Não é que isto é Isto é que é o mal Mas é que o meu Jesus Fogo uma Um ajudável Jesus Jesus Fogo é que se tu viesse o maluto também Jesus Há umbigo aqui a mais Eu tenho aqui umbigo também Eu só tenho uma acapa e uma sniper Fogo mas ve a minha live Ve o maluto Olha o maluto Melhor é impossível Melhor é impossível Melhor é impossível É a manpampa azul CMG Olha Fogo encana Jesus Outro big É só falar meu Eu levo o big Eu levo o big Fogo isto é só bigs É não é fogo Fogo Oh perro é mesmo Fogo isto é um macaga Jesus Macaga que vai nos saber de bom Pois Eu espero bem que sirva de bom Mas eu espero bem que sirva de bom Mas eu espero bem que sirva de bom Mas eu espero bem que sirva de bom Ok só tem que ir Ander Ander Eeeh Puta e que eu esta escudindo Eu sou um Zemo moitinha Quem é que ninguém vê aqui Hum 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 É que eles estão a surro Olha os gajos aqui E olha Em baixo É aqui É aqui O que? O que? O que? Como é que esta bosta é tão Ai que mentira Ai que mentira Isto homem é tão podre SMG A pampa é fogo Errou tio SMG Jesus Meu Deus Fogo Eu vou acabar a live agora Fogo eu vou acabar a live agora Estou farto disto Jesus Jesus Oh Pedro Bem bem Estou a estabilitar Espeta um balazio Oh Pedro Vai ver Bem bem Ah SP SP Está a se habilitar É que eu não sei É que eu não sei Uai É que eu bugo muito Mas eu não sei porque é que eu Bugo Daquilo a jogar Eu jogo um bocadinho melhor Mas Mas assim É que isto está Jesus Jesus Vai de mal a pior Pois é que vai mesmo De mal a pior Vai mesmo Agora eu vou abrir o jogo Eu já Pá 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 Como é que aquele gajo Fogo é aquele nube Fogo aquele gajo era nube ainda por cima Enem O gajo deu-me aqueles tiscos Eu nem sabe como O gajo Não O gajo passou pela tua escada O gajo passou pela tua escada E o gajo passou pela tua escada Suí o jogo ainda me irritava Muito sinceramente Lacha Ainda não Ainda para a parte Não Não Queres que ir vou Ok Pardais Fogo eu não ando a jogar nada Fogo eu não ando a jogar nada Fogo mas é que Que azar meu Fogo Não mas isto é azar Mas é sorte Fogo mas isto Fogo mas é sorte mas azar a seguir É sorte e azar a seguir Não morras Pois Pois eu também Mas cá corre Mas anda aqui dentro É que há gente aqui comigo Eu tenho medo Eu tenho medo Mano A sua tem que sair mascar no fogo Não está riscado Mas anda aqui dentro Há gente a porrada aqui Há boi gente a porrada aqui Mas eu não estou a perceber o que isto está a acontecer A minha volta Espera ai aguento Já já o digo Granete Espera ai ai o moço Corroca F*** Esquece Está noc É muito gajo Olha o outro aqui Há um outro aqui Vai para mim Isso ai Vai finalizar Onde é que tu estás? Estou aqui 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 A sério que te finalizaram? Ah mano, a sério mano, eu odeio esse jogo. Mano, eu matei dois gajos, eu gostaria de acertar. Vizia um gajo... Como é que o Rocket me atingiu? Vixe! Como é que o Rocket me atingiu? Ai ele puto que me atingiu. Este jogo anda muito mal. Espera ai. Chama uma cena à toa. This game is duro. Vou... This game is duro. This game is duro. Eu posso ou não? Vou reportar. Deixa-me reportar. Deixa-me reportar. Deixa-me reportar. Por que é que isto não deixa-me reportar? Porque o gajo também está morto. O gajo morreu. O gajo morreu. O gajo morreu. O gajo morreu. This game is duro. This game is duro. This game is duro. This game is duro. The hacker. Lifted your Created. How was that? How those rockets fell? How was the Rocket hit? It is impossible for them to fall. I know! Ai! Man! Ah, mano, está chocando a um tio agora! Vai, né? O que é da música? Ah, hum, hum Está a dar a música Na, 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 na live Ops Ah, é na boa Está quieto para a fruta Não, pior é que os gajos estavam num monte e finalizaram-me Eu sei Mas tem ainda dois gajos, olha, foda-me Baila-me como se foi da última vez E ensenha-me esse pacito Que não sei Um becito, bem suavecito O Pedro Costa diz assim O cara está de hacker É aí, eu já vi De hacker Está de hacker o cara Está de hacker, né Pedro Está de hacker Não me admirava nada Não, mas... Epa, Fogo Mas vis... Do hacker Fogo Vis... Daquele hacker Mas eras impossível o hacker a ser Fogo 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 Mas este jogo irrita-me ao estes bugs, meu Fogo Mas este jogo irrita-me ao estes bugs, meu Fogo Fogo Fogo, os bugs é que me irritam Mas é que se não fosse os bugs Eu vou ver Acho que não tenho Aí Volta Uma Esta pump é minha E vão me roubar E roubam E roubam Ajuda-me Zé nuvo Zú gajé nuvo Zú gajé nuvo Eu ia matar aqui um gaj Debre Dois de papas de vip e treze Este gajo, não, foi um gajo de roubo, 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 fogueira, boi, nube ainda Fogo, isto é que me irrita, é que isto é que me irrita, fogo, eles jogam mal, mas matam Bosta de bosta de bosta de jogo Pois eu sei bem que é E pois, não te acontece às vezes meirares do gajo e eu tiro o não tiro a vida Hum? Não te acontece às vezes meirares do gajo e eu tiro o não tiro a vida Pois, eu sei bem o que é que isto é Eu sei bem o que é que isto é Eu vou ao Google Eu, um bocado sim E agora voltou O solo são estas vinhos, a duo e a squad Que cê não tem o pão perfeito e sei se preocupa Que vão do e Que cê não tem o que criar O que é isso que você vê no lugar? Oi. Chumso! Vá lá jogo Fogo uma chance Fogo mas um jogo bom É só isso Fogo mas um jogo sem bugs Fogo mas um Ai um jogo sem bugs e nós é win Juro-te Mas anda aqui Anda para pagar aqui E eu não chego lá E eu chego a pam E a pam peda Ah esta pam peda Da feira meu Fogo Há gás comigo Ainda há gás comigo Ah mas este gás eu mato Eu tenho uma snipe Estava a ver que não ia morrer o gás Fogo tem que morrer assim Fogo tem que morrer assim Fogo Tem uma snipe Eu tenho uma snipe Já zumbis aqui Não pah não Depois Então anda para Salt Sim mas anda aqui Anda para aqui Olha Mas há aqui a luta, há aqui a luta. Olha, mas um roqueburros. Deixaram o roqueburros. Morreram os dois com o roqueburros e o luto ficou aqui no chão. Têm balas de bala de bala de bala de bala Eu só tenho 7 balas para a sniper. Pois, eu nem sei se eu tenho balas. É bom para esta coisa isto é pistola. Mais velho, vamos levar um dia. Onde é que está? Onde é que está? É Jesus! Mais praça que eu estou com um golpe Nice Dá gajos A bandagem é que era A bandagem Espera mas anda aqui Espera ai Espera ai sai sai Deixa me reventar e esteles caem O gajo está ai Sim eu sei que está mas vê Vê como é que se faz É assim que tu te mandas E eles vêm é um rocket Nos cornos Não mas anda a se ficar aqui Pois eles vêm Tu é só os potais de um rocket Assim oh Vê como é que se faz PUM Eu vou ficar aqui só por atenção Estar aqui só por atenção Agora os dois não Agora os dois gajos vinham です Para fogo Fogo mas imus H shot Wilde Defesa ai the Deixe! 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 Não vou! Não vou! Agora o gajo abre Isso! Isso! É que devemos sair daqui Anda cá amigo Anda cá amigo Calma Vou fazer só o Glinteres Abre outra vez É que é mesmo Eu aguento aqui o dia todo Isso vai ser divertido Depois vai Olha o gajo do minigun Olha o gajo do minigun Não é maluco Não é maluco 100% Isso, vai, sai 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 Ah, eu vou fazer mais o que mais já na matiz Espera ai Olha fogo armadilhas Não 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 Isso 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 não Pumba e morla É que o gajo não vem, se calhar ele não vai subir Não, mas eu vou ficar aqui então Eu vou ficar aqui na minha direita Mas anda só para armar Olha! Fogar mais balas de roca Olha o gajo a dançar Mas é que se eu sair de onde é Olha! Açuro Açuro? Açuro Olha o gajo a dançar Olha o gajo a dançar Olha o gajo a dançar Então eu sou burro ou o que? Olha-me este Olha-me este Olha-me este burro Ei! Ei! Festa Jesus Esta é uma opção que está a irritar Olha o gajo ali Gajo no mel Mas a banca Bora, bora, bora Anda aqui para dentro Anda aqui Anda rápido Anda aqui Anda aqui E anda aqui Reveno Parve tudo Parve tudo Está aqui Está aqui O gajo também tem 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 O que é? Rocket Açuro 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 Mata-os Mata-os a todos Açuro Açuro Anda lá Pistolinha What the Rocket? Eu matei em uma mas no outro Eu estava com o shield meu O Rocket acertou em um só Como é que o Rocket acerta só em um? Eu matei em uma mas no outro Olha Olha Boa HWC Boa HWC Boa HWC Rafe Porque se alguém que vai ver a live mais Ajudava-me Já veste? Fogo O Rocket O Rocket Ai 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 Este O Rocket deve ter dado vida aos dois PUSH 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 A um Isto tem um lado bom Tem um gajo com a pistola Tem um gajo com a pistola Que bom Espera por favor.. Vou darmos uma resposta Ah foi razones e ele ainda não respondeu Rodrigo e Vicente, gelas, podes partilhar a minha live. Quem és tu, Rodrigo e Vicente? Tipo, faz lá aí, ponto exclamação, pontos. Aí no chat. Ponto exclamação, pontos. Aí no chat. Não, não, pai, não tocou. Ô Rodrigo e Vicente, escreve aí, ponto exclamação, pontos. Não, estou a participar nela. Ele está aqui, só que ele não está a falar. Não, o Rodrigo e Vicente que fazem isso. Não é Pontes, é Pontos. Olá. Espera aí. Eu comprei um paciente no dia, e no dia seguinte, quando fui usar, dizia que o seu código já foi usado. Ah, isso não pode ser verdade. Você exclamará... Ah, és o Rodrigo. Já sei quem és. Já sei quem és, já sei quem és. Já sei quem és. Eu não posso partilhar a tua live, não, Rodrigo. Já sei quem és. Aliás, tu já o estás a fazer, não é? Isso nem se faz. Mas já o estás a fazer, não é? Ok, faz uma coisa. E aí 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 Mas é que se tu vizes o bach Que é que eu vim Não tem arma Agora tem uma capa Olha eu vi pessoas no lago do saco Lago vazado agora Leake Visto Pamp Olha Não é é é é É meu é meu é meu Não Mas olha que eu terei um chilo todo Pois eu também E aí Também era no balhaço E vamos Como é que eu estou a ir assim então Um knock Anda o gajo anda só Bora Mas olha Mas olha a reviver fogo Eu estou usando madeira e o gajo está a reviver Se spamma no gajo E o gajo não Ai 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 Não roubes o loot Não roubei Não vou não vou Não vou não vou Eu vou ao outro gajo que matei Olha Olha Ah ai Dois bicos E e e e e E eu tens E balas deste Deste Antigo Sniper não Pois eu só tenho uma Ainda bem, ela tem balas quase nada Olha, há gás aqui Sabias que o gás queria ir embora do jogo? Oi? Estou a ver o gás? Knock Vou ir ao outro trono, estou chegando Anda rápido, anda rápido Aí! Mata-me! Assume! Vai! Acerta-lhe, acerta-lhe! Bem! Revivo! 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 Eu não tenho SMG É o hábito, não é? As mãos de conseguir matar que vão falhar todos os dias É o hábito, não é? De usar SMG A mim é-me igual A mim acontece o mesmo Fogo, mas há aí balas de... 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 bolt Fogo, ainda só tenho uma bala Ajudava-me ae balas... Alguém do lute... Dizem que não De... de bolt! Fogo, mas a bala... ... de bolt... ... ajudava-me Espera aí, eu tomam balas de bolt São poucas na foto É bala short Mas isto é o que mesmo? Mas isto é para que? Este arco Espera ai Mas este arco vai dar alguma sensação Olha o que faz Justo vai e ela vai ver a manobra Estás a ver a manobra O que é isso? É a minha vida Agora tens quantos quilos? Eu tenho 3 Tenho 2 Mas eu estou Estou Pois mas eu também estou me dançando Eu já sou Não vou vir para aquele gajo Porque aquele gajo era para ti Olha aquele gajo Baza 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 Não mas anda baza com o quad Olha maçãs Estão à peito Estão à peito Quase que me acertou Vem a minha vida O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Não vou O que foi? 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 Tem uma coisa para não querer É rápido Obrigado. O que é isso? Eu subi lá aqui Ok 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 O que é isso? É né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou reventar isto de novo, eu te amado O que é o reunião Rem saber Ele chegou. Eu estou a ter uma guerra interna com esta Querem ver uma rapariga lançar? Mas além Porquê que o meu PC Porquê PC é fogo O teu PC é fixo ou é portátil Segunda opção Portátil Não é portátil É não é fogo É o que marca É um HP Mas ases Mas ases china Puta olha 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 Você sabe adivinhar o que eu tenho Qual? Uma trepa Boa Manda até aqui um gajo Mete Mete O gajo está aí Está aí Está aí Olha o gajo É sorte Adeus amigo É HG em cima HG em cima Está uma bomba Anda Oitenta de vida Está acessando Pois Igual a mim Olha a minha bebê também Eu estou aqui Anda Entra aqui Entra aqui Ah meu Eu matei uma trepa Isto foi muito bom Isto é o cara Há aqui um médico Há aqui um médico Espera aí Olha os gajos ali a reventar Mas anda aqui em baixo Anda aqui em baixo Eu estou em gelo Não estou em baixo Estou em baixo Não estou em baixo Fui A sur então Ui Nice Os gajos estão a pé Sai 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 A sur Há um gajo Há um gajo Há um gajo a sur Eu mantei ele no trap Olha a minha vida outra vez Fogo eu fico sempre na vida Não meu Puto isto é o karma Eu morro sempre para o segundo Mas mato sempre para o primeiro Pela trap Fogo Ah não não Fogo mas olha a minha vida Fogo eu fico sempre 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 a surto Fogo Opa para de me dar bloco Pula Opa este gelo Olha o gajo aqui comigo Olha os dois gajos Estão os dois gajos comigo Olha mata 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 o gajo Mata o gajo Mata o lobo Fogo 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 mas a escada Deu um bug meu Fogo mas a escada Fogo a escada bug Juro te Fogo vai a minha live Juro te E vê a escada bugada Juro te Vai a minha live Juro te Estes jogos Juro Eu preciso de jogos Tenho muito poucos jogos Não tem que escalar. O que é? Don't be scared, don't be scared Seiscentes já está com anúncios, oh Jesus, isto não é o meu, Jesus I am the only one, I am the only one Look, the noob that killed me, I am the only one Let me see, don't be scared, don't be scared I am the only one Go to the elves Copyright And forget to see if it is the best scene Tell me I am the only one I am the only one A pessoa só achou Caio aqui caio Mas andavas ao pé de mim Porque é que agora é mais fácil de morrermos Então anda ao pé de mim Tamp e pistola Estás ao pé de mim já M4 ok Deixa eu ver se tem alguma cena não é? Aqui eu acho que não Anda Seja o que eu te quiser Jesus olha ali gajo Olha ali gajo Anda assim Jesus Oi Fogo já nos viram Ou se calhar não Olha 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 mas um gajo noca Um gajo noca Olha o gajo aqui Acerca tu me ainda roubares sem kills Há gajo há gajo em baixo O que o gajo passa por Das paredes meu Anda aqui anda aqui Fecha a porta Mata o gajo Dá-me lute Dá-me lute Anda a acabar aqui Anda é só a acabar Olha a minha vida Como é a minha vida É que sempre Olha atrás Abri o baú Em baixo de nós Sai 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 Bandeira Falas ou não O gajo não fala Comenta Como é a minha vida Comenta Não fala Olha eu Desculpa Comenta Não fala Eu quero só falar Comenta 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 Não há ninguém a jogar mais Nós já jogamos quase, mas pronto Agora não estou a ouvir, é ok Aqui que eu tenho um rabo de quadro Mas eu não jogo, eu não tenho rabo Mas eu não jogo, a minha skin é assim O rabo de coelho Olha lá Olha lá O rabo de coelho O rabo de coelho Alô? Raul? Raul Eu estou aqui, meu O rabo de coelho Mas eu também estou a querer virar o carro Não trouxe nada Eu quero Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Ah, aqui gente What? Ui Ah, vou ver um só Pelo lugar novo Cá arriba Não tenho razão Corre! Estou vivo! Olha o gajo a dar-me fogos Os gajo Os gajo estão-me a seguir e eu não tenho a arma Meu! Acho que é tão mau! Eu vou desistir de jogar isto Eu só quero fazer a missão Eu só quero fazer a missão Esses gajos vêm em madarras Estão ali sem arma Olha os gajos Agora eles fazem a missão Mata os gajos Oh boneco Eu vou desistir de jogar isto Eu vou desistir de jogar isto Eu vou desistir de jogar isto Ah! É que eu vou muito reis Ainda para Tilton É uma puta de mais nozeles Não aqui Ali é um bom sentido Não Eu vou ao relógio Se não foram lá antes E eu não vou chegar ao relógio Jesus os meus FPS saírem abaixo Este peito de PC é lindo Este peito de PC é lindo Este peito Este peito Olha o fogo e o salto está cá P90 Uma arma decente Eu estou Mas há gajos co-co-nos Tático Tático Olha Olha os gajos BALLOON Estava a brincar com os balões Estava Mas eu vou Subir ao relógio Com os balões Olha Oh Mas há um gajinho Que assustos é? Que assustos é? Que assustos de calvary Que assustos de calvary Mas o que? O guy já apareceu na minha frente Eu consegui matar o fogo Mas eu avisei que Havia um gajo Não viste Não, eu ouvi Mas só pois é que o gajo apareceu Ai Olha, vamos ir Eu sei Zuluto do moço Vamos agora Deixamos ao lado ficar isto A double bear Não Olha, olha, olha Ah, ah, a bandagem é aqui Ok, tá aí Ok Olha lá Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Só subir aqui Olha os gachos ali na frente E os bons gachos Há um gacho e uma bala Há um gacho e uma bala Está morto aqui Não há mais um gacho Há um gacho e uma bala Escondido aí Olha o gacho a vir Olha o amigo do moço Matei Há mais a vir Escondido Recarrega As cenas e vamos Manda o gacho Está aqui dentro acho Está aqui dentro acho Mas olha o gacho Faz builds Revive Vai lá O gacho Vai dar vai dar Vai lá é só um gacho Olha o gacho Como é que tu não matas o gacho Meu? Ele está com um shield Eu ainda terei 20 Mas o gacho é bem novo O fogo e o gacho dá a capa só O gacho dá a capa Como é que 20 shield 20 20 20 20 20 20 15 20 20 20 Fala do jeito de verida Vou sempre dar o World a seguir Para armar viva Se é horrível O que era só mudar mas isto no início do jogo era só isto Era só pá 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 Onde é que vamos Tu é o último partido Ah é ? Tu não vais jogar salvo do mundo Não, não, não Não queres o que, Tilda? Madame, anda para isto por aí Olá amigo Não vou conseguir ficar no prédio Mas anda em baixo Acho que é só Olha anda só O gajo está de volta Anda anda Estou por baixo Knock Ajuda Ajuda Então Eu disse assim Vem comigo E tu não vens Fogo é um gajo knock Então Meu Eu sinto um difícil Fogo Não Vem um gajo knock Não consegui Vem um gajo knock Fogo Deu um armadilha Eu vou arranjar a foto O photoshop E faço as minhas tampadas Que ai A live O live já está a corte Pois assim Mas nós já estamos aqui Então o wi-fi não está a dar Andar para a das de agora E aí há quanto tempo que eu não vou Eu também Mas é dar-se tipo café ou dá-se tipo temperada Tempo, depois do início Sim, mas eu já não chego lá Eu também não Vou tentar pegar aqui e pegar a arma Não consegui Oh meu Deus, estou feita Estou feita, é a única coisa que eu tenho Oh meu Deus, o Double Perron está assim 50 mil Double Perron está 50 Acho que vou acabar a live Já estamos em uma live há algum tempo Já estamos em uma live há algum tempo Há deslikes Vou acabar com ele Eu estou a jogar tão mal, mas tão mal Tchau Vou acabar a live Já está na hora Já foi um bocadinho Tchau 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 Tchau